E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Silva Gaming, vou mostrar para você como colocar esse ônibus aqui ó, tá no seu outro grupo, só lembrando tá, esse ônibus aqui ele é pago, ok? Então vou deixar o link para você na descrição do vídeo para você, não tem só essa skin aqui ó, tem 41 skin, skin é as pinturas né, para quem não sabe ó, então tem vários aqui ó, que você pode estar escolhendo ó, tem cometa, catedral, tá vendo ó, então tem vários, são 41 skin para você estar escolhendo aí, ok? Então vamos lá como mostrar para você como colocar, bom então aqui estou na tela do nosso computador e vamos fazer o seguinte, o link está na descrição do vídeo para você, você vai clicar no link e o ônibus é esse aqui ó, G8, tá 1800, tem outros modelos também aqui ó, tá vendo ó, G8 1600, é esse aqui ó, nós vamos usar ó, G8 1800, tem vários aqui ó, e você vai definir qual ônibus você quer, tá, ok? Você pode vir aqui ó, ônibus, e aparece todos os ônibus para você ó, tá, então vou escolher esse aqui ó, G8 1800, e aqui é o seguinte, você vai comprar, então você clica em comprar aqui ó, finalizar a compra, é R$ 24,99, e aqui você tem que fazer um login ou criar sua conta, tá bom? Então vou fazer o login aqui ó, dá um clique, e aqui ó, se é a primeira vez que você está acessando aqui, você nunca fez isso, você tem que criar sua conta aqui ó, dá um clique em criar a conta, coloca essas informações aqui ó, tá? Nome de usuário, endereço e senha, ok? É, eu vou fazer o login, como eu já tenho a conta, e pronto ó, então você vai fazer a compra ó, tá? Vai preencher seus dados aqui ó, nome, sobrenome, tal tipo de pessoa, se é física ou jurídica, e aqui ó, SPF, o país pode deixar o Brasil, o CEP, que é o CEP da sua casa aí, o endereço, número da casa, tá? É, bairro, cidade, beleza? E coloca tudo isso aqui, beleza? O e-mail seu aqui embaixo, que é muito importante o e-mail, tal, e-mail é obrigatório também, é, e aqui o celular é opcional, não precisa pôr o celular, ok? E depois que você fizer tudo isso, você escolhe a forma de pagamento, aqui ó, tem o Paypal, e tem a PagSeguro, ó, a PagSeguro é mais fácil, tá? Mas fica a sua escolha aí, e põe aqui ó, ali, concorda, e realizar o pagamento. Faz o pagamento, quando o seu pagamento for aprovado, você vem aqui em minha conta ó, e vai ter que ó, downloads ó, clique em downloads, ó. E tá aqui os ônibus que você tem ó, ou seja, tudo que você comprou vai estar aqui em downloads. E toda vez que, que tiver atualização, tanto do outro quanto dos ônibus, vai aparecer aqui pra você ó, primeiro vai chegar o e-mail, tá? O e-mail que você criou a conta aqui, e aí, você vem aqui em downloads, e vai tá aqui ó, então, no nosso caso é esse aqui ó, G8-1800. É só dar um clique em download ó, aguarda, e pronto, já começou o download lá em cima lá já ó, ele já vai fazer o download de todos os arquivos que nós precisamos, tá bom? Então, vamos esperar ele terminar o download, ele já volta já, e pronto ó, concluído já o download, ó. Então, pode fechar aqui agora, ok? Vou vir aqui na pasta amarela ó, no Windows Explorer, então clique, aqui vem em downloads, e é esse arquivo aqui ó, então, botão direito em cima dele. Ó, se for o Windows 11, vem aqui embaixo que é Winrar, tá? E extrair. Agora, se for o Windows 10, você vai vir aqui ó, ó, você clica com o botão direito aqui em cima, e vem aqui ó, Winrar, e extrair. Se pra você tá um arquivo em branco aqui ó, é porque você não tem o Inrar instalado, então põe no Google, baixar Inrar, que você vai conseguir, tá bom? Então, vou extrair o arquivo aqui ó, ele é pequenininho, pronto. Agora, abre o arquivo aqui ó, dois cliques, e você vai copiar esses três arquivos aqui ó, .scs, tá? Ó, tá vendo? Tem esse arquivo aqui ó, com a instrução de instalação ó, documento de texto. Você vai copiar os arquivos scs ó. Selecionou os três, dá um botão direito, um Ctrl-Ci, tá? Agora vem aqui em documentos, é, eu dou o truque simulator 2, mods, e cola aqui ó, Ctrl-V, tá? No meu caso já tem, mas vou substituir os arquivos ali, beleza, tá os três arquivos ali, copiado e colado ali ó, tá certo? Feito. É, só lembrando o detalhe, tá? Toda vez que tiver atualização do jogo, você vai baixar os arquivos novo lá, quando ele se liberar, baixa os arquivos, extrai os arquivos, copia, e vem aqui na pasta mod e substitui os arquivos, tá? Pelos anteriores, pelos arquivos antigos, tá? Tem que substituir, ok? Fecha aqui, vamos abrir o OroTruque. Pronto, aqui quando o seu OroTruque é aberto, você vai selecionar qual perfil você quer jogar, tá? Selecionei, eu vou jogar com esse perfil mesmo, e vem aqui ó, nessa parte de mods, dá um clique, e aqui você vai rolar pra baixo, vai procurar ele. Geralmente o seu vai tá aqui em cima, né? O meu tá lá pra baixo, não sei porquê, mas é só rolar aqui ó, esses aqui ó. São esses três arquivos aqui ó, então você vai fazer o seguinte ó, dá dois cliques nesse aqui ó, tá? G8800DD, dois cliques, e aqui ó, G8800, e aqui novamente, dois cliques, ok? Então vai ser esses aqui, beleza? Beleza? É, esse aqui ó, que é o, cadê ele? Esse aqui ó, prioridade máxima, ó, edit, pode deixar ele aqui em cima aqui ó, tá? Esse aqui ó, se você tá aqui no meio ou pra baixo, só dá um clique nele, vem aqui ó, aumentar a prioridade, beleza. Agora sim, ele tá com a prioridade, tá? Se o jogo fechar, você volta e muda a ordem, tá? Mas vai funcionar aqui ó, confirmar mudanças, e aqui vai continuar pro jogo. Vamos entrar no jogo, e vamos guardar carregar aqui. E pronto ó, já carregou aqui já, então agora se você for o seguinte, vem aqui ó, concessionárias, e aqui ó, acessar a concessionária de mods, dá um clique, e pronto. Aqui pra você, se não aparecer o ônibus aqui ó, vai tá selecionado outro aqui, você vem aqui ó, mod shop, tá vendo aqui em cima ó, dá um clique no mod shop, e vai estar aqui ó, então dá um clique nele, e personalizar a configuração. E aqui você vai personalizar ele, tá? Do jeito que você quiser, tá bom? Então vou deixar aqui, aqui, lembrando que tem 41 skin, tá bom? Aqui é a pintura, então tá aqui ó, é só você escolher a pintura que você quer. Aquele do início do vídeo já está aqui ó, andorinha, tá? Mas tem outros aqui ó, tem várias aqui ó, tem da Catarinense, tem da Cometa, Catedral, Entran, Garcia, tá? Essa aqui eu fiz uma live ontem ó, com ele. Ok? Então você pode estar escolhendo qual que você quer. Aqui em cima aqui ó, os acessórios, tá? Pra você colocar os passageiros aqui ó, é isso aqui ó, é só dar um clique aqui e passageiros ó, pronto. Tá? Tá selecionado os passageiros ali então ó, beleza? Então você pode terminar de configurar ele, eu vou terminar não, se não vai ficar muito grande. E aqui ó, por dentro também. Por dentro você não precisa mexer em nada, Mas você pode colocar aqui ó, tá os bancos, aqui no banco que você pode colocar um... Ah não, é o chão né? Você coloca uma mala no chão ali, aqui é o... Aqui é a poltrona ó, então tem como você mudar a cor da poltrona ali ó, tá? Vou deixar assim mesmo desse jeito, tá? E aqui tem a câmera de réis, ônibus, beleza. Então vamos confirmar aqui ó, confirmar, comprar. Aqui você escolhe a garagem, tá? Botão direito aqui, vai... Acha uma garagem e coloca aí. Pronto, ok. Sai aqui. Vem aqui ó, gerente caminhões, tá? Se não tiver aqui, aperta o ESC. Aqui também tem ó, gerente caminhões, dá um clique. E tá aqui ó, tá? Dá um clique e põe em dirigir. Como eu tenho só esse, nessa conta, já selecionou automaticamente ele já ó, tá? Então é só dar um clique no ônibus e dirigir. Sempre quando você comprar e tiver vários caminhões aqui, ônibus, sempre vai ser o último, tá? Que apareceu pra você. Então beleza. Depois de dirigir ali, pronto. Vamos vir aqui no dirigir, ó. Guarda. E tá aí o nosso ônibus, ó. O ônibus bonitão, tá? Ele é bem bonito por dentro, ó. Né? Vamos dar ré, ó. Você pode ver a câmera de ré, ó. Tá certo? É, vamos ver por fora aqui. Então, bem bonito, ó. Tá? Bem bonito o nosso ônibus aí. Ah pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar antes, tá? Fala o seguinte aqui, ó. Aperta o ESC, né? Senão você não vai conseguir pegar passageiros, tá bom? Você vem aqui, ó. É mercado de frete, ó. Não tem mercado de carga, tá? Não tem aqui que você pega, ó. Então o que você vai fazer? Você vai precisar colocar um reboque de passageiros. Como que você faz isso? Simples. Vem aqui, ó. Compra de reboque. Dá um clique. E aqui, ó. Você vem nesse aqui, ó. Tá? Dá um clique aqui, ó. E vai ter passageiros, ó. Tá? Então, é visível, mas é invisível, tá? Não preocupa. É só dar um clique e comprar. Compra. Seleciona a garagem. De preferência, a mesma garagem com ônibus, tá? Tá? Coloca ali, ok. Sim. Ok. Pronto. Agora você aperta o ESC. Você vem aqui, ó. Gerente de reboque. Dá um clique. E aqui, ó. Passageiros, tá vendo? Dá um clique em passageiros e usar. Sim. Olha lá. Você realmente quer pegar o reboque de passageiros? Sim. Ó. O reboque selecionado foi engatado. E ok. Pronto, tá? Então, agora sim, está pronto. Ok? Seu ônibus pronto pra você pegar a mercadoria. É, pegar o mercado de frete. Quer ver, ó. Mercado de trabalho. Aqui é o mercado de carga. E agora você consegue. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Então, aqui seria rodoviária, tá? Pra você pegar os pessoal na rodoviária e levar pra algum lugar. Aqui, no caso, não é rodoviária. Vai ser parar em algum ponto de ônibus na estrada, tá? E aqui, conta em cima aqui, é ponto de ônibus na estrada. E aqui, no caso, grau, ó. Tá vendo? Pra você parar aqui esse posto grau. Então, ok? Então, funciona dessa forma. É só você pegar e pronto, viajar aí. Fechou? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E também deixa seu like aqui no nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho